Nossa amizade na área Pensa, pra não se arrepender, não deixa o amor morrer, vem me beijar Cuida, como sempre fez, não quero te perder, me machucar Para de ouvir o que eles dizem por aí, isso é inveja de quem não é feliz Tão fazendo tudo pra gente se separar e querem nosso fim Não vai rolar muita calma, e pensa pra dizer que você vai viver melhor sem mim Não faz assim, fofoca sempre tem, mas o melhor de tudo é que a gente se dá bem E pensa pra dizer que você vai viver melhor sem mim Não faz assim, fofoca sempre tem, mas o melhor de tudo é que a gente se dá bem E pensa pra dizer que você vai viver melhor sem mim E não faz assim Mas o melhor de tudo é que a gente se dá bem E pensa pra dizer que você vai viver melhor sem mim E não faz assim Vou focar sempre bem Mas o melhor de tudo é que a gente se dá bem Pensa pra não se arrepender Não deixa o amor morrer Vem me beijar, cuidar Como sempre fez Não quero te perder Me machucar, pensa Pra não se arrepender Não deixa o amor morrer Vem me beijar, cuidar Como sempre fez Não quero te perder Me machucar Para de ouvir o que eles dizem por aí Isso é inveja de quem não é feliz Tão fazendo tudo pra gente se separar E querem nosso fim Não vai rolar muita calma E pensa pra dizer que você vai viver melhor sem mim E não faz assim Vou focar sempre bem Mas o melhor de tudo é que a gente se dá bem E pensa pra dizer que você vai viver melhor sem mim E não faz assim Vou focar sempre bem Mas o melhor de tudo é que a gente se dá bem E pensa pra dizer que você vai viver melhor sem mim E não faz assim Vou focar sempre tem Mas o melhor de tudo é que a gente se dá bem E pensa pra dizer que você vai viver melhor sem mim E não faz assim Vou focar sempre bem Mas o melhor de tudo é que a gente se dá bem E pensa pra dizer que você vai viver melhor sem mim E não faz assim Vou focar sempre bem Mas o melhor de tudo é que a gente se dá bem E pensa, e pensa, e pensa pra dizer E não faz assim Vou focar sempre bem Mas o melhor de tudo é que a gente se dá bem Se liga aí Dá uma segurada amor Deixa de bobeira O nosso lance começou na brincadeira Vem me envolver De um beijo que te rolou E dali pra frente Nossa história começou Sempre fui fiel Nunca menti Não sei por que você está agindo assim Não vou perder tempo não Só vim te avisar Baixa sua bola que assim não vai rolar Tudo o que eu faço Quer tentar me controlar Todos os meus passos Quer que eu ligue pra avisar Sou um passarinho Que está preso na gaiola E quer voar, voar, voar Eu tô firmão Vou curtir minha balada Deixar de ciúmes Cresci na batucada Sou do pagode Você vive grilada Quer ficar comigo Então dá uma segurada Eu tô firmão Vou curtir minha balada Deixar de ciúmes Cresci na batucada Sou do pagode Você vive grilada Quer ficar comigo Então dá uma segurada Dão uma segurada Dão uma segurada Quer ficar comigo Então dá uma segurada Dá uma segurada, amor, dá uma segurada Segura, segura Dá uma segurada, amor, deixa de boteira O nosso lance começou da brincadeira Do clima envolvente com o beijo que te colou E daí pra frente nossa história começou Sempre fui fiel, nunca menti Não sei por que você está agindo assim Não vou perder tempo não, só vim te avisar Baixa sua bola que assim não vai rolar Tudo o que eu faço quer tentar me controlar Todos os meus passos quer que eu ligue pra avisar Sou um passarinho que está preso na gaiola e quer voar, voar, voar Eu tô em mão, vou curtir minha balada Deixar de ciúmes, crescer na batucada Sou um pacote, você vive grilada Quer ficar comigo? Então dá uma segurada Dá uma segurada, dá uma segurada Quer ficar comigo? Então dá uma segurada Dá uma segurada, amor, dá uma segurada Quer ficar comigo então Dá uma segurada, dá uma segurada Dá uma segurada, quer ficar comigo então Dá uma segurada, 쓰는 per 3 Dá uma segurada, amor, dá uma segurada Quer ficar comigo então Segura, segura Eu tô firmão, vou curtir minha balada Doixar de ciúmes, crescer na batucada Sou do pagode, você vive grilada Quer ficar comigo então, dá uma segurada Eu tô firmão, curti minha balada Um chão de ciúmes, cresci na batucada Sou do pagode, você vive grilada Quer ficar comigo, então dá uma segurada Dá uma segurada, amor, dá uma segurada Quer ficar comigo, então dá uma segurada Dá uma segurada, amor, dá uma segurada Quer ficar comigo, então segura, segura Tô te amizando Nossa amizade Tentei a sorte, fui jogar na mega cena Eu tô cheio de problema, vamos ver o que vai dar Fiz a fézinha mesmo sem esse costume Hoje tenho a certeza que minha vida vai mudar Voltei pra casa, todo cheio de esperança Quem acredita, o cansa já dizia auditado Chega do dia, hoje eu tiro o pé da lama Falta pouco pro surteio, já tá tudo preparado Tão ansioso, não sabia o que fazer Resolvi desligar o rádio e a TV E fui buscar o resultado do surteio Somente no outro dia E fui aí que eu fiquei sem reação Paralisador, não movia nenhum triz Tinha ganhado a mega cena e era o novo milionário do país Que alegria, só condição Já comprei carro, casa, moto e avião Viajei o mundo inteiro Era pobre, maloqueiro Hoje pago de patrão Mas que loucura, que interação Não acredito, tudo era ilusão Peguei no sono, tudo não passou de um sonho Continuo pobre não Não olhe não Que alegria, só condição Já comprei carro, casa, moto e avião Viajei o mundo inteiro Era pobre, maloqueiro Hoje pago de patrão Mas que loucura, que interação Não acredito, tudo era ilusão Peguei no sono, tudo não passou de um sonho Continuo pobre não Se liga nessa história Tentei a sorte por jogar na mega cena Eu tô cheio de problema, vamos ver o que vai dar Fiz a pezinha, mas você é esse costume Hoje tenho a certeza que minha vida vai mudar Mudei pra casa, tudo cheio de esperança Quem acredita, o que você já dizia hoje nada Chega do dia, hoje eu tiro o pé da mama Falta pouco pro sorteio, já tá tudo preparado Tão ansioso, não sabia o que fazer Resolvi desligar o rádio e a TV E fui buscar o resultado do sorteio Somente no outro dia E foi aí que eu fiquei sem reação Paralizado, não movia nem o frizz Tinha ganhado a Mega Senna Era o novo milionário do país Aí sim! Que alegria, só condição Já comprei carro, casa, moto e avião Viajei o mundo inteiro Era pobre, maluqueiro Hoje pago de patrão Não olhe não Mas que loucura, que piração Não acredito, tudo era ilusão Peguei no sono, tudo no posto de um sonho Continuo com o bretão Que alegria, só condição Já comprei carro, casa, moto e avião Viajei o mundo inteiro Era pobre, maluqueiro Hoje pago de patrão Mas que loucura, que piração Não acredito, tudo era ilusão Peguei no sono, tudo no posto de um sonho Continuo com o bretão Minha li helpingia対à Economista Inciso com o bretão Progressiva Augg Luiza Oi 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 Chegou o fim de semana, agora é só lazer Chegou o fim de semana e ela não quer nem saber E vai pra pagodeira, volta pra perver E vai pra pagodeira até o dia amanhecer Chegou o fim de semana, agora é só lazer Chegou o fim de semana e ela não quer nem saber E vai pra pagodeira, volta pra perver E vai pra pagodeira até o dia amanhecer E quando eu cheguei no pagode, ela canta do meu doar Cantando pra quebrar No pagodinho, na alegria, vê-se o Rezonnego Por a malícia, peliça-Gostoso Me viu, de um cabalito, ador, escuta um cabadinho Um drogou-se, vela banda marcha Batarinho, que show é esse Treme, 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 treme Chegou o fim de semana, agora é só lazer Chegou o fim de semana e ela não quer nem saber E vai pra pagodeira, volta pra perder E vai pra pagodeira até o dia amanhecer Chegou o fim de semana, agora é só lazer Chegou o fim de semana e ela não quer nem saber Quando é pra pagodeira, volta pra perder E vai pra pagodeiro até o dia conhecer E quando chega, no pagote, ela canta muito ar Masらou pra quebrar Pagotinho, a alegria Bebe sumir aqui, pura malícia Vai ficar gostoso Fica maluco, ela batida do bandido Um, dois, três Fab 탄inho, que som é esse? treme, treme, treme treme, 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 treme treme, 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 treme Atenção, atenção mulherada, agora é com vocês, hein, daquele jeito No pagodinho, na alegria, vendo o swing, pura malícia E tá gostoso, como uma gelada, até o chão, só mulherada Um, dois, três, só mulherada E três, e três, e três Tremi, tremi, tremi